Estamos aqui no Vale do Porangaba, residencial esse que antigamente era um terreno aqui uma fazenda onde tinha um açude logo depois dessa mata, eu vou tentar mostrar para vocês o que restou dele e o famoso trampolim, ficava no meio do açude e a gente nadava até esse trampolim com dois, três andares e passava a tarde brincando, pulando nele, eu vou tentar entrar aqui nessa mata, vamos ver se tem espaço para chegar até esse trampolim e mostrar para vocês, vamos ver um espaço aqui para adentrar e chegar até o trampolim acho que é bem aqui assim, vamos lá, neste momento eu estou adentrando a mata, vamos chegar até o açude que era um local muito bom para se tomar banho, se divertir, passar tarde em meio a esta mata fechada aqui mas o foco é te mostrar o trampolim, vamos ver se dá para chegar nele, me acompanhe aqui muito lixo, descarte irregular de lixo, ali um urubu e vamos tentar chegar né, o mais próximo possível do local, aqui um cachorro morto, as pessoas estão descartando animais mortos aqui bem aqui na frente o açude, eu creio que eu passei do ponto de onde é o trampolim realmente eu passei do ponto de onde é o resto do trampolim mas aqui é uma parte do açude aqui em uma visão geral, era o antigo açude do porangaba lá na frente eu queria mostrar para você os restos do trampolim que já existia aqui